Seja bem-vindo ao canal da Faculdade Evangélica de São Paulo. Está começando o programa No Ar com a FAESP. Queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade. O programa de hoje está imperdível. Estamos com mais um tema para ser trabalhado com os nossos convidados de hoje. Eu quero louvar a Deus pela vida do professor Rodrigo Ursino. Professor Rodrigo Ursino, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz, professor Wilson. Um prazer enorme estar aqui sempre, nesse programa que tem sido muito edificante e onde nós temos aprendido muito com os nossos convidados especiais. E hoje, com certeza, não vai ser diferente. Estamos recebendo alguém que tem muito para nos ensinar e com certeza vai ser um programa muito abençoado. Exatamente, professor Rodrigo. Por isso, já se inscreva no nosso canal, deixe aí também o seu like, deixe os seus comentários, suas opiniões. São muito importantes que você participe da nossa programação. Nós estamos recebendo no programa de hoje o doutor Carlos Augusto Vailati. Ele é doutor pela USP, também hebraísta, biblista e teólogo. E vai trabalhar conosco o tema mitos sobre o arminianismo. Professor Vailati, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, pastor Wilson. Duas boas-vindas ao irmão, ao querido pastor Ursino e a todos os telespectadores desse importante programa que é promovido pela FAESP. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, será uma oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre esse tema, não é, professor Rodrigo? Mitos do arminianismo. Vamos começar falando sobre essa ideia do programa, esse tema do programa. O que seria desmistificar essas questões envolvendo o arminianismo? Ok. Eu creio que, em primeiro lugar, professor Wilson, o ursino e telespectadores, seria importante nós trabalharmos brevemente o que é o arminianismo. O nome arminianismo, em termos bem gerais, ele é derivado do teólogo holandês Jacó Arminio, que vive ali no contexto do século XVI e que acaba defendendo uma série de postulados, postulados e ideias, dentre outras voltadas para a soteriologia, isto é, a doutrina da salvação, e que acabam depois recebendo o nome de arminianismo. É claro que o arminianismo não envolve apenas os aspectos soteriológicos, ele envolve outras questões acerca de Deus, do homem, da liberdade humana, da graça de Deus, sobretudo, e assim por diante. Mas o arminianismo, em linhas bem gerais, se o irmão me permite, ele foi defendido nos últimos anos pelos nossos queridos irmãos arminianos norte-americanos, os conceitos gerais do arminianismo, em termos soteriológicos, ele foi defendido por meio do acrônimo em inglês que é FACTS, FATOS, onde o F, ele vem de freed by grace to believe, isto é, liberto pela graça para crer, uma vez que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, aquele conceito de depravação total, dentro de uma perspectiva arminiana, dependendo do VSE, o arminianismo clássico ou wesleyano, derivado de John Wesley, então, a ideia é que a graça de Deus nos habilita, nos capacita, nos ilumina e nos possibilita crer em Cristo, especialmente por meio do Evangelho. A ideia de crer em Cristo por meio do Evangelho envolve mais o arminianismo clássico, e a ideia de que as pessoas, ao nascerem, elas nascem depravadas e tudo, mas a graça de Deus, que está difusa, digamos, em todo o mundo, por meio da obra expiatória de Cristo, ela irá habilitar aquele ser humano a crer em Cristo. Freed by grace to believe, o ad atonement for all, isto é, expiação para todos, segundo o arminianismo, diferentemente do calvinismo, Jesus morre não por um grupo específico, e eu diria sortudo ou privilegiado de indivíduos, Só pelos elitos, né? É, mas ele morre por toda a raça humana. Então, essa é a perspectiva do arminianismo, e com todo o respeito aos queridos irmãos calvinistas, eu acho uma perspectiva muito mais claramente identificada nas Escrituras. O C, de facts, em inglês, vem de conditional election, isto é, eleição condicional. Se no calvinismo a eleição para a salvação se dá incondicionalmente, ou eu diria arbitrariamente, para com alguns indivíduos, no arminianismo ela se dá condicionada à fé prevista. Deus, desde a eternidade passada, ele prevê os indivíduos que creram em Cristo pela graça, e que permanecerão crendo em Cristo por esta mesma graça, e portanto estes são salvos. Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, dentre outros textos. Podemos citar Efésios, capítulo 1, versículos 3 e em diante, até o 14, que citam mais ou menos esses itens. O T, de total depravity, depravação total, é um dos itens, para não dizer o único, em que há uma certa semelhança entre o arminianismo e o calvinismo, embora existam nuances mais distintas, né? Mencionei isso agora no item F, de freed by grace to believe, e esse item entendemos, do total depravity, depravação total, ele encontra fundamentos em Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 18, Efésios 2, versículos 1 a 3, Salmos 14, Salmos 53, dentre tantos outros textos. E por fim, o S, de security in Christ, segurança em Cristo. Isto é, diferentemente da perspectiva calvinista, a ideia de que uma pessoa que é salva, ela é salva para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre. No arminianismo, a pessoa está segura da sua salvação, apenas a partir do momento em que, pela graça, ele continua crendo em Cristo, ele persevera com o auxílio da graça, crendo em Cristo. Perseverando em Cristo, com o auxílio concomitante e contínuo da graça, ele não terá como se perder. E me perdoem, que eu já falei bastante sobre... Não, sem problema. Resumando o que é o arminianismo em termos que já... Inclusive, professor, eu estou aqui com um bilhão de perguntas para poder fazer. Eu também. Hoje vai ser um programa... É, vai ser difícil. Completa e cheio. A gente precisaria de um programa de 10 horas aqui hoje, para aproveitar bem o professor Vailade. Professor, é o seguinte, existe uma ideia, pelo menos na DOXA, no senso comum, de que existe a possibilidade... Vou tentar fazer duas perguntas em uma só. Existe essa possibilidade, o senhor acabou de citar aí, os cinco pontos do arminianismo, que inclusive existe esse... A gente poderia até dizer o primeiro mito aqui de hoje, de que o arminianismo vem como uma resposta, a questão do arminianismo, do calvinismo. Mas o que acontece? As pessoas acham que há possibilidade de ser calvinista e arminiano ao mesmo tempo. Um calviniano, um arminio calvo. Essa é a possibilidade, primeiro. O senhor trabalha aqui para a gente. Perfeito. E outra questão também é essa relação, a gente viu esses cinco pontos, eles são totalmente diferentes, tanto do calvinismo quanto do arminianismo. Correto. Então, essa convergência aí, a gente precisa ver se ela é possível ou não. Outra questão é essa possibilidade do arminianismo, ele se relacionar com o calvinismo no que diz respeito a todos os pontos, até a questão do último, que o senhor citou aí, claro, o Fects, que não está aí, talvez, em ordem cronológica. Sim, perfeito. Mas, se o senhor puder trabalhar isso para a gente, seria bem importante, né? Ok. Deixa eu tentar ver por partes, qualquer coisa, se eu não responder bem, ou não me lembrar do outro ponto, o irmão, por gentileza, me recorde, tá? Partindo da primeira pergunta, que é muito importante, e que o senso comum acaba entendendo, frequentemente a gente vê irmãos, é uma crença, uma convicção mais popular, mais do senso comum, como o irmão muito bem colocou, há pessoas que pensem que um híbrido entre as crenças calvinistas e arminianas sejam concomitantemente possíveis. Esse híbrido, infelizmente, como brevemente nós tentamos já expor, eu sei que é muito, muito rápido, de forma muito resumida, não é possível. Então, eu brinco dizendo, claro, que de forma super respeitosa, mas a pessoa que crê que ela pode ser calminiana, ela não é nem calvinista, nem arminiana, ela é uma pessoa confusa. Exatamente, não achou um caminho ainda. É, teologicamente confusa. Então, ela não conhece nem o que é o arminianismo e nem o calvinismo, senão ela não diria o que ela disse. Porque os cinco pontos do arminianismo e os cinco do calvinismo, não querendo resumir o calvinismo apenas a estes cinco pontos, e nem o arminianismo também aos cinco. O calvinismo e o arminianismo são muito mais do que isso, enquanto sistemas teológicos, que fique claro. Mas a divergência maior entre os pontos, ela se dá no campo da soteriologia ou no campo da doutrina da salvação. Então, é impossível haver essa liga, visto que, se no calvinismo você tem uma eleição incondicional e no arminianismo ela é condicional, logo não há liga. No calvinismo a graça é irresistível, no arminianismo ela é resistível, não tem como combinar os dois elementos. No calvinismo, a pessoa que é salva uma vez, ela é salva para sempre, ela não tem como perder a salvação de jeito nenhum. No arminianismo a pessoa não perde a salvação, se com o auxílio da graça, sempre com o auxílio da graça, ela permanecer crendo em Cristo. Em que pese momentos de altos e baixos na sua vida espiritual. Todos nós, eventualmente, estamos suscetíveis a um momento de maior fragilidade espiritual, emocional, ministerial e assim por diante. O que não significa necessariamente perda da salvação. Então, é impossível esse híbrido em termos gerais. A própria questão da expiação. Perfeito, a expiação. Esse é um dos pontos talvez mais importantes e eu diria que é o calcanhar de Aquiles, muitos teólogos dizem isso, e sem medo de errar, é verdade. Não é à toa que existem muitos calvinistas de quatro pontos, porque eles não aceitam. Por exemplo, o Millard J. Erikson, ele é um calvinista de quatro pontos, ele não aceita que Jesus morreu apenas por um grupo de indivíduos, mas morreu por todos. Então, nós temos vários exemplos nesse sentido. Então, claro, os calvinistas creem que Jesus morreu apenas por um grupo específico de indivíduos. Curiosamente, depois, na eternidade ou no juízo final, Deus, ele cobrará de toda a humanidade por não ter crido nele, inclusive aqueles por quem ele não enviou Jesus para morrer por eles. O que é o cúmulo do absurdo. Uma coerência total. Total. Professor, se eu me perdoa cortá-lo, porque senão vai passar e não vai dar para encaixar depois, professor Wilson. Algumas pessoas dizem o seguinte, quando se fala de arminianismo, calvinismo, até em seminários, algumas pessoas tentam se isentar. Ou seja, não, eu sou neutro, eu não sou nem calvinista nem arminiano, eu sou biblista ou eu sou bíblico. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Porque o senhor acabou de apresentar aí bases dos dois sistemas. Sim, perfeito. Então, ou se está pendendo a um, ou se está pendendo... Então, o que o senhor poderia dizer sobre isso? É importante nós termos em mente o seguinte, que não existem apenas os sistemas teológicos conhecidos como calvinismo e arminianismo. Nós temos também luteranismo, nós temos o molinismo, nome este derivado do jesuíta espanhol, que vive ali no contexto também do século XVI, Luiz de Molina, e que acaba defendendo uma perspectiva com ligeiras nuances quanto ao que diz respeito à salvação. Mas, voltando a essa questão, claro, calvinistas buscam ser bíblicos na sua defesa do calvinismo, arminianos buscam ser, o arminianismo busca ser bíblico na sua defesa, os luteranos, os molinistas e todos os demais grupos. Então, claro, ninguém dirá, a minha fé não é bíblica, né? Há só a fé do outro, que eu sou o outro, que é herege, só eu sou bíblico. Então, todas essas teologias buscam se pautar na Bíblia. Então, num certo sentido, todas elas são bíblicas. O que não quer dizer que todas sejam coerentemente bíblicas. são bíblicas no sentido de serem derivadas das Escrituras. Pelo menos os seus proponentes buscam fazê-lo. Então, o meu conselho para essa turma seria, estudem melhor o arminianismo, o calvinismo, o molinismo, exato, o pastor conheçam melhor e tentem chegar à conclusão. Ninguém é obrigado a chegar. Mas, essa ideia de neutralidade, ou suposta neutralidade, essa isenção, essa parcialidade, ela não existe. Então, eu aconselharia a estudar melhor, mais detidamente, hoje, no caso do arminianismo, nós temos uma literatura muito ampla, inclusive publicada pela própria CPAD, pela Editora Reflexão, duas editoras que têm trabalhado muito sobre isso. Então, hoje, as pessoas não têm desculpas para dizerem que não conhecem sobre o assunto. Mergulhem no assunto, se informem, e aí, sendo possível, se desejarem, ninguém é obrigado a fazê-lo, saiam do muro, saiam dessa suposta imparcialidade e entendam o que o texto diz. Muito bom. Dentro da pergunta do professor Rodrigo, e hoje nós estamos aqui para trabalhar essas questões envolvendo os mitos, muitos têm a ideia de que o arminianismo veio posteriormente ao calvinismo e veio também como uma resposta a esse sistema teológico. E é importante que a gente converse para demonstrar que não, né? A grande verdade é que o calvinismo é uma resposta ao arminianismo. Sobre isso, o que o professor poderia nos falar? Perfeito. O que ocorre, para sermos justos, não é que as crenças calvinistas, tais como se encontram hoje, não existissem já na época de Armínio, né? Mas elas não existiam de uma forma sistematizada. Então, Armínio, especialmente aqueles que os sucedem, chamados remonstrantes, a partir do século XVI, XVII e em diante, remonstrantes porque eles buscaram protestar, né? Trazeram um protesto quanto àquele calvinismo, né? Digamos que bem visado no contexto da igreja reformada, sobretudo holandesa da época. E é daí que surgem os cinco pontos do chamado arminianismo, ou cinco pontos da remonstrância, contra os quais, ou acerca dos quais, o sínodo, ou o concílio de Dorte, ele irá se posicionar, e aí, rebatendo cada um dos pontos do arminianismo e assim por diante. E, claro, o arminianismo, ele acabou, digamos que sendo o voto vencido naquele contexto, em razão da maioria esmagadora daqueles ali presentes serem calvinistas, né? Tanto vindos da Inglaterra, de outros países e tudo. Seria impossível, né, de vencer. Até ali você já teve uma graça irresistível, foi imposta à derrota. Quer dizer, foi imposta à força. Não foi pelo espírito, foi por força e violência que os arminianos foram vencidos. Então, não tinha como. Então, de fato, o arminianismo, ele aparece com esses seus pontos antes e o calvinismo surge com seus cinco pontos para responder a perspectiva de Arminio. Sim, sim. Inclusive, dá a ideia para alguns, né, de que Calvino era o grande teólogo, o grande erudito, e que Calvino é um teólogo de segunda classe, né? Arminio, né? Poderia até falar, Arminio, melhor dizendo, era um teólogo de segunda classe. Mas o pessoal esquece que Arminio foi um grande erudito, né? Um cara extraordinário. Perfeito. Arminio conhecia hebraico, grego, latim. Ele foi, estudou grego com Beza, que foi sucessor de Calvino. E Richard Miller, um importante teólogo reformado, calvinista, um dos mais importantes da atualidade, ele disse o seguinte sobre Arminio. Veja bem o que um calvinista disse sobre Arminio. Ele disse que Arminio está entre os doze ou maiores teólogos da história. Olha aí. Mas que, infelizmente, acabou sendo, por N motivos e razões, sendo colocado com tanto quanto de escanteio, e sendo desconhecido, né, por parte de, grande parte da teologia, de forma geral ocidental, né, sobretudo americana, europeia e tudo, e graças a Deus que ele tem sido resgatado nos últimos anos, especialmente no Brasil, devido a este debate que, infelizmente, infelizmente adquire, às vezes, tons beligerantes que tem havido entre calvinistas e arminianos. Eu sou absolutamente favorável ao debate. Vez por outra apareço nesse meio debatendo, mas sou favorável a um debate irênico, né, porque é importante, tem pessoas que criticam, ah, é muito polarizado, mas eu não vejo nenhum problema na polarização de ideias. Qual o problema em haver polarização? Desde que no âmbito respeitoso, educado, fraterno, irênico e não beligerante. Então, eu sou absolutamente favorável a polarizações desde que fraternas e entre nós e cruz. Sim, mesmo porque se não houvesse debate, não haveria teologia. Exatamente. Não haveria nenhum conhecimento. A teologia é construída com base na polarização. Exato. Aliás, é o nosso programa aqui, o programa de diálogo, né, e precisamos abrir esses temas. Então, eu vou colocar mais uma parte aí nessa nossa conversa. Estamos falando dentro desse universo aí do que pode-se dizer de mitos envolvendo o arminianismo. É verdade, professor, que os arminianos negam tanto assim a soberania de Deus? De jeito nenhum. Nem tanto, nem nada. Nem de jeito nenhum que eles negam, né? Então, o que ocorre? Isso depende, essa pergunta é muito boa, porque, pastor Wilson, porque, vez por outros calvinistas, eles fazem caricaturas dos arminianos, do arminianismo, né, mas me permita ser honesto, às vezes também arminianos fazem caricaturas dos calvinistas, nós temos que ser honestos, né? Exato. São rótulos, dos dois lados, dos dois lados. Para ser bem justo e honesto. Sim, sem dúvida. Agora, tudo depende da maneira como nós entendermos soberania. Para um calvinista típico, típico, Arthur W. Pink, se você pegar qualquer outro, né, Wayne Gruden, se você pegar agora John Piper, e outros autores, ou pensadores, ou pastores, norte-americanos, europeus, ou brasileiros, Deus, ele só é soberano se ele determinar meticulosamente todas as coisas. E, quando eu digo todas as coisas, são todas mesmo. Então, há um problema muito sério quanto a essa questão, porque, se Deus, ele determina todas as coisas, nós temos o seguinte silogismo. Primeira premissa, Deus determina todas as coisas. Premissa dois, pecados, latrocínios, pedofilias, são coisas. Conclusão, logo, Deus determinou pecados, latrocínios, pedofilias e tudo. Então, ele é o autor do mal. Ele é o autor do mal. Deixa de ser Deus. Agora entrou na sua esfera. Eu não estou dizendo que calvinistas defendam que Deus é o autor do mal, que fique claro. Embora alguns hipercalvinistas defendam, tá? Não são todos. Eu não quero generalizar para não ser injusto com os irmãos calvinistas. Eu tenho que ser claro nesse ponto. Agora, a conclusão lógica a qual o calvinismo conduz é essa. Se ele determinou meticulosamente todas as coisas e o pecado é uma coisa, logo, ele determinou o pecado. Não há como escapar. Sim, sim, não há como fugir disso. Então, nós arminianos entendemos o seguinte. Deus determinou muitas coisas, mas ele não determinou todas as coisas. Por exemplo, Deus determinou criar o cosmos e para isso não consitou o pastor Wilson, que nem existia, nem eu, nem o pastor Ursino, e nenhum dos telespectadores. Mas, disso, não devemos deduzir que ele determinou, por exemplo, que a queda existisse. Então, o fato de Deus determinar muitas coisas não significa necessariamente que ele deva, para ser Deus, determinar todas. Então, nós cremos, arminianos, que ele determina muitas coisas e muitas coisas ele age e reage às ações humanas e a partir dessa interação, Deus da Bíblia, ele é relacional, né? Ele não é um ditador, ele não é um Kim Jong-un celestial, um Nicolás Maduro celestial, que quer que as pessoas o amem à força e tudo. Não, ele dá liberdade para as pessoas o amarem ou desobedecerem com as suas respectivas consequências positivas e negativas. Aliás, o próprio Agostinho dizia, não é só verdadeiro amor quando há possibilidade de não amar. Perfeitamente. Se você é obrigado a amar, não é amor. E, curiosamente, o inferno, o pastor Bursino, ele, por mais que soe paradoxal o que eu vou dizer, ele é justamente uma demonstração do amor de Deus. Deus ama tantas pessoas a ponto de permitir-lhes que digam não a ele. Verdade. Essa é a ideia. E não há como fugir, porque quando trabalhamos a soberania de Deus, vem um outro mito aí que eu vou colocar. Sim. Muitos acabam rotulando, os arminianos, que o sistema arminianista de interpretar as questões voltadas à soteriologia, elas estão em torno do livre-arbítrio. Baseadas no livre-arbítrio. Baseadas no livre-arbítrio. Exatamente. E isso é um mito também, porque, na verdade, embora acreditemos no livre-arbítrio, o sistema todo, ele também considera a questão da soberania. Aliás, professor, isso é, na minha opinião, um dos mais perigosos mitos, porque, é pereresia, não é isso, professor? Pereresia, exatamente. Aliás, nós vamos para aquela discussão sobre pelágio, o semi-pelagianismo, etc. Exatamente. Que não tem nada a ver com arminianismo. Perfeito, perfeito. Aqui tem uma questão importante. O arminianismo, eu disse isso, inclusive, numa palestra que dei na McKinsey, na Universidade de McKinsey, alguns anos atrás. o arminianismo, ele é cariscêntrico. A palavra caris, ela vem do grego haris, graça. Ou seja, ele é centrado na graça. Ele não é centrado na liberdade humana. Por que arminianos defendem o livre-arbítrio? E, talvez, o livre-arbítrio não seja a melhor expressão. Talvez a ideia de liberdade, ou liberdade libertária, no campo filosófico, que os irmãos conhecem muito bem. Diferente da liberdade compatibilista, que os irmãos calvinistas, muitos deles defendem. Então, por que um arminiano defende a liberdade humana? Ou o livre-arbítrio? De novo, embora o livre-arbítrio não seja o melhor tema, por vários motivos. Primeiro, porque ele entende que o conceito de liberdade libertária está presente em todas as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Segundo, porque ele entende que, ao fazê-lo, é uma forma que ele tem de não responsabilizar Deus por todos os males que existem no mundo. Eu cometo o pecado, não é Deus que peca ou que determina que eu peque. Portanto, a culpa é minha. Se eu tirar a liberdade humana, Deus fica com o ônus de tudo que acontece exatamente no mundo. A culpa é dele. Inclusive, também nega a responsabilidade humana. Exatamente. E outra, a liberdade humana, ela é intuída pela experiência humana. Ela é intuída. É o próprio Calvino, nas Institutas, diz isso, que quando acontece, vou parafrasear, uma morte, um latrocínio, Deus determinou aquilo. Exatamente. Deus quis que isso acontecesse, porque senão ele não é soberano. É uma questão mesmo. E a grande resposta que você pode dar para os irmãos calvinistas, mais uma vez respeitosa, é, porque muitos calvinistas dizem, não, se o homem tem livre-arbítrio ou liberdade, então Deus não é soberano. Um exemplo muito simples. Adão, ele tinha livre-arbítrio, e ao mesmo tempo Deus era soberano, então não fala bobagem. Exato, exato. Então não vem dizer, então não cola. Professor, e não são temas excludentes, né? Exato. Tem como conciliar a questão da soberania com o livre-arbítrio, até por ocasião da própria criação. Perfeito, então Deus é quem, quando a gente fala de livre-arbítrio, de novo, ou liberdade humana, normalmente a liberdade libertária que eu creio que Armínio defendia, embora não fosse o termo que ele usasse, é a liberdade para fazer A ou deixar de fazer A. Então, por exemplo, hoje não podendo estar nesse programa, eu decidi, claro, pela graça de Deus estar aqui. Hoje os irmãos, podendo usar ternos de cores distintas, cada um de nós, decidimos usar tais ternos com tais combinações de gravatas, com tais características. Então a liberdade libertária é a possibilidade facultada por Deus de fazer A ou deixar de fazer A. Algo que, por exemplo, muitos dos nossos irmãos calvinistas não entenderão, mas eles entenderão que é uma liberdade compatibilista em termos filosóficos, ou seja, o fato de Deus determinar todas as coisas é compatível com a liberdade humana. Os arminianos retrucam e dizem, não, não é compatível, porque se Deus determina tudo, as minhas ações são tudo menos livres. Exato. Essa é a ideia. Uma negativa da própria livre agência, né? Exato, exato. Livre agência é um eufemismo para a liberdade, quer dizer, se Deus determina tudo, nem livre agência há. Ah, eu não posso escolher pecar ou não, mas eu posso escolher a cor da gravata como um importante teólogo do nosso contexto diz em um dos vídeos, isso não é verdade, porque se Deus determina todas as coisas e todas são todas, Deus determinou, inclusive, que eu escolhesse a cor X da minha gravata. Então, livre agência é história para boi dormir. Não existe no calvinismo, é um eufemismo para maquiar a ideia de que Deus ali determina tudo, mas não é bem assim, há uma liberdade, é história para boi dormir. E nós temos aí vários problemas em torno desse assunto, porque você tem a própria queda, aliás, antes da queda você tem o mal, aí você tem a queda, aí você tem uma civilização que chega ali em Gênesis 6 totalmente corrompida, então o curso da história mostra esse distanciamento de Deus e a ação para o mal, não porque Deus nos determinou, mas porque o homem segue esses seus caminhos e também a questão da bifurcação, porque tanto no livro de Gênesis você tem o Senhor Deus dizendo, olha, desse fruto da árvore que está no meio do paraíso você não deve comer. Em Deuteronômio você tem Deus dizendo, hoje tomo céu e terra como testemunho diante de vós que propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição e ele ainda sugere. Escolhe a vida. Então, esse é um texto que assim, não há como negar a questão do livro Erbito. Os mandamentos, né pastor, os mandamentos, por que Deus dá mandamentos para criaturas que não podem obedecê-los? Porque há recompensas, qual o sentido de você elogiar alguém se ele não fez nada mais do que cumprir um determinismo dado por Deus ou qual o sentido de criticar Judas por ter traído a Jesus se ele simplesmente foi um servo obediente e fez aquilo que Deus havia determinado? Então, punições, castigos ou recompensas não fazem o menor sentido num mundo meticulosamente determinado por Deus. Qual o sentido de você elogiar, castigar? Então, aplaudamos os pedófilos. Eles estão simplesmente cumprindo o designio divino. Elogiemos os corruptos e o colarinho branco de Brasília porque estão simplesmente cumprindo o que os designios invisíveis e ocultos da divindade realizou. Então, tudo se torna nonsense. A vida se torna sem sentido seu crer nisso. Mas aí voltamos à questão da expiação limitada. Porque se todos estão cumprindo o decreto de Deus, por que que então a expiação é para a parte? Se todos estão dentro da soberania de Deus cumprindo o que Deus está determinando. É verdade, é verdade. E o Deus da Bíblia, pastor Wilson, pastor Ursino e mais uma vez queridos telespectadores aqui da FAESP, o Deus da Bíblia ele ama todas as pessoas. O que não quer dizer que o amor dele não encontra limites. Se não encontrasse limites, não existiria um lugar ou estado chamado inferno. O inferno é um lugar ou condição onde toda a paciência de Deus e toda a sua longanimidade se esgotou. É o momento quando Deus diz, chega. Então, é isso mesmo, é importante. O Deus da Bíblia morre por todos, ele morreu por você meu querido, irmão, irmã, ou independentemente da sua religião que esteja nos assistindo agora, Deus te ama e enviou Jesus na cruz para morrer pelos seus pecados, não importa o quão pecador você seja como todos nós somos e ele quer que você se arrependa dos seus pecados e creia nele hoje em nome de Jesus. Amém. Perfeito, muito bom. Sr. Rodrigo, que aula, não é? Que aula. Poderia ficar aqui horas e horas, né? perdendo. Ah, bem. Professor Vailat, o sistema arminiano é um sistema na sua classificação ortodoxo. Perfeito. Ortodoxo. Alguns taxam o arminianismo por essa suposta ênfase na liberdade humana, suposta negativa que faz da soberania de Deus e outros mitos absolutamente infundados, né? Eles acabam dizendo isso, mas é ortodoxo no sentido de que ele está em consonância com os principais credos, com as principais declarações de fé, com os principais postulados ao longo de toda a história da tradição cristã. Então, arminianos creem na inerrança das escrituras, na infalibilidade das escrituras, num Deus que é onitrino, no nascimento virginal de Cristo, na ressurreição literal de Jesus, na sua segunda vinda. Então, esses aspectos basilares ou fundamentais da fé cristã, os arminianos de forma geral, eu não vou dizer 100%, eu não posso responder por todos, não tenho procuração, mas não é porque um arminiano ou outro, de repente, se desvincule disso que isso vai macular o arminianismo em si, quer clássico, quer wesleano. Você não pode rotular de heterodoxo ou herege um ponto de vista devido a maus defensores de um lado A, B ou C. Mesmo porque alguns se auto-intitulam arminianos sem ao menos terem lido o arminio. Aí é pior ainda, né, pastor? então, eu digo às vezes para as pessoas, já disse isso em alguns debates dos quais participei, e de novo, eu digo com respeito, eu, por exemplo, não sou calvinista porque eu li muito sobre calvinho, eu li, reli as institutas, eu li muitos dos autores calvinistas, ouvi pregações, mensagens, eu entendi o que é o calvinismo e por entendê-lo é que eu não quero isso para a minha vida. E de novo, não quero com respeito, assim como os irmãos calvinistas também, leram sobre armínio, leram outras coisas e falaram, não, essa teologia para mim não serve. Ok, somos irmãos, mas defendemos a nossa perspectiva aqui e eles, a deles a colar. Então, leiamos os pontos de vista divergentes e tentemos chegar à medida do possível um consenso se é que isto será possível. Professor, a gente está, felizmente, o nosso tempo está voando, mas tem uma questão que eu acho que é fundamental aqui, professor, isso da gente tentar discutir aqui, pelo menos em rápidos minutos, que é um dos pontos da questão do arminianismo, também do calvinismo, da perda da salvação ou não. Porque, infelizmente, algumas pessoas, como eu disse, que no senso comum se auto-intitulam arminianas, não conhecem nada de arminianismo e aí ficam nesse debate, nessa ideia, nessa crença de que a pessoa perde a salvação, ganha a salvação, perde a salvação, ganha a salvação. Isso em um dia. 24 horas, ela perdeu a salvação, ganhou a salvação, perdeu a salvação, acordou bem, orou, jujou ali um período, está tranquila. Aí, a tarde chutou o cachorro, perdeu a salvação, se Jesus vier, ela não vai. Isso na mentalidade dela e na mentalidade de milhares de pessoas, na mentalidade de milhares de pessoas que creem que isso acontece. O que a gente poderia falar, né, sobre isso, para até esclarecer quem está nos assistindo, porque isso não é verdade, isso é um grande mito, não é uma grande falácia. Perfeito, pastor Ursino. Eu diria, em linhas bem gerais, esse é um assunto que é para um programa inteiro, isso é um assunto muito denso. Esse último ponto dos facts, security in Christ, segurança em Cristo, ele é um doce, não o mais debatido dentro do arminianismo, porque nós temos arminianos também de quatro pontos, especialmente de vertente batista, que creem na segurança dos santos, muitas vezes nos moldes calvinistas. A meu ver, é um equívoco grande, porque não devem ter lido e entendido o armínio corretamente. Agora, há uma discussão muito grande sobre se a Arminian ensinou ou não a possibilidade da perda da salvação. Teólogos como Keith Stanglin e Thomas McCall, que escreveram uma obra muito importante, traduzida para o português, publicada pela editora Reflexão, que ao lado da obra de Roger Olson, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, eu acho que é um livro inclusive mais denso teologicamente do que do Roger Olson. Roger Olson é um beabá do assunto. Agora, essa obra, Jacó Arminian, Teólogo da Graça de Keith Stanglin, Thomas McCall, ela vai dar vários outros detalhes e esses teólogos, dentre outros, deixam claro, eu já li também as obras de Arminian e na minha perspectiva, Arminian claramente ensina a possibilidade da perda da salvação. Ele vai dizer que o sujeito, por exemplo, ele cita o exemplo de Davi, depois de ter cometido aquele pecado com Batseba, Urias, ele vai dizer que se ele morresse depois daquele contexto, ele abre a possibilidade para dizer que Davi não seria salvo. Basa no salvo 51. Isso, em todo aquele texto. Então, essa era a visão de Arminio. Então, essa ideia de que a pessoa perde, ganha salvação várias vezes num dia, dezenas numa semana, ela é uma caricatura grotesca e infundada que não leva em consideração os escritos de Arminio ou de verdadeiros Arminianos. Então, parece-me mais uma vez que Arminio claramente ensinou a possibilidade da perda da salvação, mas, eu diria que apenas num caso excepcional, naquilo que eu chamo de apostasia. O que eu defino como apostasia? Eu defendo apostasia como um abandono deliberado, sistêmico, reiterado, contundente da fé outrora abraçada. A revolta à fé. Exatamente, que envolve o texto de Hebreus 6, 4 a 6 e tantos outros textos. Então, não é chutei o rabo do cachorro, briguei com o papagaio, dei um corte no cara no trânsito, aliás, eu estava vindo para aqui para gravar, um rapaz me deu um corte, rapaz, eu pensei que eu ia entrar num posto de gasolina ali, ele veio e parou do lado ali, a gente ficava meio nervoso, me perdoe, eu falei, não, Deus te abençoe, somos crentes, então, faz parte, a gente erra, os outros erram, mas isso é uma caricatura. Então, Arminio, a meu ver, por mais que esse ponto seja debatido, eu estou ciente disso, ele ensina a possibilidade da perda da salvação, mas naqueles casos... sem canalizada, não é isso, professor? Isso, sem canalizada, é no caso de... Jesus morreu por quê? ...apostasia, não é de, ah, eu tive uma indisposição com alguém, discuti com a esposa, eu tive um mal estar, não, eles somos salvos pela graça. Está arriscado o nome do livro da vida. De jeito nenhum, não, Arminio não ensinou isso. Eu estou aqui pensando, esse programa deveria ser uma dobradinha, deveria ter mais... Sem dúvida. Uma quantidade de minutos aí. Mas, isso tem a ver também com a questão condicional da coisa, não é, professor? Sim. Porque você tem, do lado calvinista, a salvação com base no decreto de Deus, e você tem, do lado arminiano, a salvação com base em Cristo, na condição de estar ou não em Cristo. Correto. Perfeito, correto. Efésios, que é um texto... Efésios capítulo 1, um texto muito usado pelos queridos irmãos calvinistas, para defender a eleição incondicional, ele defende tudo menos isso. porque você vai ver Paulo citando várias vezes, são salvos em Cristo, estão em Cristo, não sei o que, em Cristo, em Cristo. É repetitivo. Exato, ele é tão repetitivo, e o que quer dizer, em termos teológicos, estar em Cristo? Significa ser crente, ser cristão, permanecer nele, confiar nele. É o postulado de Arminio, eu sou salvo, e eu não posso perder a salvação, ser, e somente ser, permanecer em Cristo, pela fé, mediante a graça. É isso que nós arminianos, defendemos. Efésios 1 é muito claro. Sem dúvida alguma. Então há um elemento condicional, a salvação, em última análise, ela é condicionada, a fé e a permanência na fé. Isso tem base no texto grego, em João capítulo 3, versículo 16, um texto tão amado, e pessimamente compreendido pelos cristãos. Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o texto grego não diz isso. O texto grego diz, para que todo aquele que continuamente nele crê, eu tenho que crer continuamente nele, porque o verbo grego ali, hopisteum, ele aparece numa forma participial, o que aponta para uma ação contínua, algo que calvinistas, como Daniel B. Wallace, na sua gramática de grego, vai dizer que a ação ali é contínua, então João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para aquele que perseverantemente, continuamente crê nele, não pereça. O que é isso? É exatamente o que o arminianismo ensina, o arminianismo portanto é bíblico, simplesmente isso. Exato. Fechou com chave de ouro. Chave de ouro, com certeza. Olha professor Rodrigo, que benção poder participar de um programa, tão rico quanto esse, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, quero também lhe agradecer, por estar sempre conosco aqui, participando desses programas, que tem enriquecido tanto, muitas vidas, sem dúvida alguma. Professor, isso foi um privilégio, a gente ouve aqui, o professor vai lá te falando desse assunto, o qual ele conhece tão bem, e a gente vê e percebe nas palavras, e se fosse resumir aqui numa frase, sei que é impossível, foram muitos assuntos tratados, mas Arminio é um teólogo da graça, e não do livre-arbítrio. Perfeito. Então essa frase eu acho que tem que ficar aí, bem destacada na mente dos nossos queridos irmãos, que estão nos assistindo, nos acompanhando, para que esses mitos, que decorrem deste, sejam desfeitos, com toda certeza. Então foi um prazer estar com vocês, e espero que não demore muito para recebermos aqui novamente, o doutor Vailati conosco, que é professor da FAESP. Que é professor da FAESP. Inclusive, por favor, professor. É, dizendo isso, o professor Vailati faz parte do nosso corpo docente, da FAESP, tem trabalhado conosco de uma maneira muito especial, e para nós é uma bênção poder tê-lo, juntamente ao quadro da nossa querida Faculdade Evangelica de São Paulo. Professor, pastor e doutor Vailati, eu sei que o senhor trouxe alguns exemplares, eu queria deixar esses minutinhos finais, para que o senhor pudesse apresentar um pouco também, do seu material. Pois não, pastor Wilson. Bom, nós trouxemos aqui alguns livros, né? Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, eu tenho que lembrar, na verdade não foi esse, foi esse que já faz um certo tempo, que foi o Manual de Demonologia, ele foi publicado em 2011, me perdoem pela capa ali, né? Ele está um pouco usado, porque eu não tive outros exemplares para trazer, né? Esgotado. É, ele acabou sendo esgotado. Então, é o resultado na minha dissertação de mestrado em Teologia, com ênfase no Novo Testamento. E aí as pessoas interessadas em adquiri-lo, podem procurar a editora Fonte Editorial, ou, talvez, encontrar nas boas livrarias, uma livraria cultura, livraria cultura de forma geral, uma livraria Saraiva ou outras, ou em Cebos, os irmãos certamente encontrarão. Um segundo livro, que foi em 2015, salvo engano, foi Expiação Ilimitada, tem a ver com o tema que nós trabalhamos um pouco hoje, né? Por quem Jesus morreu, e aqui eu defendo a ideia de que ele morre por toda a humanidade, nós temos esse livro que foi lançado em 2015, pela editora Reflexão, as pessoas podem adquiri-lo por lá, e um terceiro nesse contexto é Jonas, Introdução, Tradução e Comentário, foi publicado em 2018 pela editora Reflexão, eu traduzi Jonas do texto hebraico para o português, coloquei notas técnicas, críticas, e comentei detalhadamente, exaustivamente, versículo por versículo de Jonas. Estou fazendo um trabalho paralelo agora sobre Abacuque também. Então, as pessoas interessadas podem procurar a editora Reflexão. Agradeço o pastor Rodrigo Urcino, pastor Wilson também, por toda a gentileza do convite, e a todos os queridos telespectadores aqui desse canal, vida longa a esse programa que é veiculado pela FAESP, e que Deus abençoe grandemente suas vidas, a vida dos queridos irmãos e telespectadores desse evento. Muito bom, professor Wilson. Nós que agradecemos. Só antes de finalizarmos, temos aí o quarto livro, o professor Vailatti, que ele não apresentou propositalmente, porque já ficou aqui o convite, e, em breve, o professor Vailatti vai estar conosco para falar exatamente sobre este livro, que foi resultado também da tese de doutorado dele na USP. Então, os nossos queridos irmãos aí, aguardem, porque tem muita coisa boa para vir. Muito bem, professor Rodrigo Urcino, professor Vailatti, que bênção, estou grato a Deus por essa oportunidade. Nós temos que encerrar o nosso programa tão rico de hoje. Você que está assistindo, se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, sempre haverá produções como esta. Deixe aí também o seu like no nosso programa. Também aí no nosso canal, escreva a sua opinião, deixe o seu comentário. Querendo Deus, nós nos encontramos mais uma vez sobre vários outros temas que estão por vir. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.